Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. Mas antes do vídeo eu queria chamar a atenção pro nosso sorteio da Roche. Todo mês a gente faz um sorteio de uma luva da Roche aqui no canal. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal pra saber como participar, beleza? E aí galera, se você gostar dessa luva, já entra no link que eu vou deixar aqui embaixo e garante a sua com 10% de desconto. É só utilizar o cupom EUJOGNOGOL, tudo junto em maiúscula como está aqui no vídeo, tá bom? E a luva que eu trouxe hoje é um modelo sensacional, top de linha, é uma Roche Freccia. Sim galera, vamos olhar essa luva super diferente e super bonita que a Roche trouxe pra gente. Olha só gente, vamos começar aqui pela embalagem padrão de uma luva europeia da Roche, tá? Olha só, ela utiliza aqui o Latex G3 Ultra Soft, tá? Latex top da marca. Vamos abrir aqui e dar uma olhada nessa coisa linda. Uau! Olha só que maravilha gente. Frente e verso. Pessoalmente ela é ainda mais bonita, eu garanto a vocês. Olha só. Vamos lá, vamos começar analisando então aqui essa luva gente. Começando pelo dorso. Como vocês podem ver, ele é feito em uma peça única de neoprene. Eles chamam essa tecnologia de Asymmetric Cuff, tá? Que é uma peça única pra garantir um melhor ajuste, um melhor conforto, né? E boa transpiração também. A gente tem aqui uma impressão em como se fosse um silicone, né? Aqui ó, uma espécie de uma tinta em alto relevo, né? Tá, em todos os dedos. Ela não tem, digamos, uma shock zone. É uma luva que foi feita pra ser leve, tá? Uma luva bem leve mesmo, que é a principal característica do modelo. Entre os dedos a gente tem aqui um látex também, tá? Entre os dedos. A gente tem o velcro aqui, a cinta. A cinta dela é ligeiramente elástico, né? Porque esse tecido, esse neoprene, ele é um pouco elástico. O que faz que a luva tenha um ajuste muito bom. É esse neoprene de excelente qualidade. A gente tem aqui a lingueta em borracha pra poder facilitar na hora da gente abrir, né? E agora vamos mostrar pra vocês a palma, gente. Que é realmente o grande, a grande coisa legal dessa luva aqui. É a palma excelente, né? Que é o G3, tá? Ultrasoft. Olha só. E o que eu gosto nessa palma também, galera, é o corte. Eu não sou muito fã do corte negativo. Mas esse corte negativo aqui é muito bom. Porque é o que eles chamam de negative evolution. Ou evolution negative. Por quê? Porque é uma evolução do corte negativo. Ele vem no corte negativo até aqui, porém ele faz um whole finger na ponta dos dedos, olha. Aumentando a área de contato com a bola. E isso faz toda a diferença, gente. Eu gosto demais disso. Então é muito, muito bom. E aqui também nessa palma, ela vem com essa pequena palma estendida. Que ajuda na hora de você fazer uma entrada, fazer uma cama. Então aumenta a área de gripe aqui. Então também isso é muito bacana. Sem falar na tecnologia do V-Note da Reus, que é diferenciado. Olha só. O próprio Leoprene vem aqui, tá? Então pra poder não haver nenhum risco de abrir aqui essa região. Basicamente é isso, gente. Agora eu vou calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem. Já estou usando aqui a minha Reus frete G3. Olha só, gente. Que incrível que ela fica na mão. Nossa, o ajuste desse modelo aqui é sensacional. Garanto pra vocês que fica muito bom. Fica confortável. E dá uma sensação de contato com a bola sensacional. Vou pegar uma bola aqui. Essa luva não tem lavagem, tá? E já está com um grip excelente. Lembrando que toda palma colorida, né? Como essa, exige mais lavagens pra que você atinja o grip ideal. Então, imagina. Ela está sem lavagem e está com esse grip. Imagina depois de algumas lavagens. Olha só, vamos falar aqui de tamanho. Essa aqui é um tamanho 9. E como eu uso 9, está perfeito. Tá? Eu usaria o 9 mesmo. Então se você usa 10, pode pegar a 10. Se você usa 9, pode pegar a 9. O que mais que eu posso falar pra vocês? Temos aqui a nossa palma, como eu já falei, a G3. A G3 Ultra Soft. Ela é uma palma de 4 milímetros. Tá? Uma palma de látex alemão. Top de linha da Reus. Ideal pra condições secas. Porém, muito boa também em condições molhadas. Tá? Então você vai poder jogar uma luva de nível profissional. Tá bom? Pra garantir um grip excepcional durante a sua partida. A gente pode falar também do ajuste da munhequeira, que é muito bom. Esse tipo de munhequeira fecha muito bem aqui. Você sente, passa uma segurança bacana. Tá? E é isso, galera. Gostei muito da luva. A luva é linda. E se você quiser comprar a sua, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Não esquece de usar o cupom EUJOGONOGOL pra garantir 10% de desconto. Combinado, galera? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de deixar aquele like. Segue a gente no Instagram EUJOGONOGOL. É o meu Instagram. E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!